Olá pessoas! Oi! 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 Então galera, não tem o desenho de 2017 né, mais ou menos passou Eu queria dizer a vocês que parem de choramingar, pelo amor de Deus, a culpa é tudo o que aconteceu, não é minha não Se você não conseguiu o que você queria, é problema seu, você não fez por onde Trabalhe e estude, se qualifique Ah, eu quero namorar Aprenda a falar, querido Fale, converse, seja cheiroso, seja social Pelo amor de Deus, para com essa lada ainda Ano novo, vida nova Não, as contas é a mesma, a casa é a mesma As roupas, vai comprar umas roupinhas brancas Só isso Mas na boa, que esse ano passou ligeiro, isso Passou assim ó Um pouquinho sobre mim E eu, o que que fez esse ano de 2016? Foi bom, foi muito bom, eu mandei muita experiência, muito aprendizado Consegui uma grande benção, consegui uma grande benção No geral, dá para dizer que eu estou benção, estou satisfeito E claro, uma mensagem bíblica para o ano de 2017 Que está em Filipenses 3.12, que diz assim Não que já tenha alcançado o que seja perfeito Mas, prossigo para alcançar aquilo, para o que foi também preso por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado Mas uma coisa faço E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para que estão diante de mim Prossigo para o alto Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus O ano novo, mas a mensagem bíblica permanece Porque as palavras de Deus não passam Então, é o seguinte Mesmo que você vá ouvir Roberto Carlos de noite Mesmo que você vá comer aquela mesma comida A mesmas pessoas Querido, melhorem Se esforce Faça o melhor Lute Trabalhe Estude Nunca pare de estudar Nunca é bom para estudar É bom sempre aprender Conhecer mais Melhorar Assim você pode estar satisfeito Ser uma pessoa considerada inteligente Que é muito bom também Se esforce Tente Mas só tente Não pense que vai cair do céu não Cair do céu é chuva As vezes nos meteoros nem Mas isso é outra situação Mas é isso filho Deus te abençoe Tá bom? Para de ficar lamentando Na cama Chorando Chorar as vezes é bom Mas demais também Tudo demais Não faz bem Não faz mal Então para 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 Tenta se esforça Se esforce Se esforce Se esforce Cumpra a Palavra de Deus Cumpra a Palavra de Deus Cumpra a Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus The Word of God Certo? Deixa a atenção E por favor Se inscreve no canal Beleza? Aperta no inscrever-se Tá aqui embaixo Um ou outro aí Aperta embaixo Embaixo Aperta aí Beleza? Se vai ver no celular Ou no tablet Aperta no sininho Para sempre que mandar um vídeo Para saber E deixa o joinha Deixa o like Tá bom? Se não gostou Deixa o... Deixa o... Não... Paga o... Malcomberto Tá bom? Comenta aí que eu posso melhorar E... Verde 2017 É... 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 É...